É, você vai abortar uma criança de seis meses? Não, p***, dá pra saber exatamente com quantos dias você tá de gravidez. Até 12 semanas, qualquer país decente faz isso. É a p*** de um embrião. É a p*** de um embrião. Nessa casa vive o Jean, que é um filho assim, muito amado, que é um mistério da vida. A sua mãe tentou abortá-lo. Do primeiro ao nono mês. Eu acho que a BP vale a pena. Human Life, A Vida Sempre Vale a Pena, acaba de estrear na BP Select. Para assistir, basta clicar em Saiba Mais e assinar o nosso streaming para liberar dezenas de documentários originais, entre eles o último lançamento da Brasil Paralelo, A Face Oculta do Feminismo. Filmes internacionais, premiados e grandes sucessos de bilheteria. Catálogo infantil com uma programação segura para toda a família e muito mais. Tudo isso por apenas R$ 19,00 mensais. Mas atenção, assinando agora, você ainda ganha um bônus. Tenha todo o conteúdo da BP Select em sua Smart TV, computador ou dispositivo móvel e ganhe 15 dias de acesso ao nosso melhor plano, o acesso total. BP Select, o único streaming em que você pode apertar o play sem medo. Nós contamos com você. E até breve. Bem, pessoal, agora é hora de encerrarmos o nosso curso de bioética, esse curso introdutório. E vamos aproveitar este momento para pegar, então, um tema importante em bioética como o tema do aborto e aplicarmos algumas ferramentas na nossa análise bioética desse tema que tem mobilizado tanta gente, alguns contra, alguns a favor, e tem sido alvo de tanta controvérsia, enfim, tem sido um alvo de tanta tensão política no meio da sociedade. O aborto realmente é um dos temas mais ricos em termos de bibliografia, na bioética, em termos de discordâncias, inclusive. Então, é um tema adequado, é um tema interessante para utilizarmos agora, nesse último momento do nosso curso, que tem como objetivo mostrar algumas aplicações dessas ferramentas bioéticas. Nós gastaremos também um tempo importante desse bloco mostrando algumas argumentações, criticando algumas argumentações que são feitas por aí, na televisão, em algumas obras de caráter acadêmico, em alguns jornais, feitas por beautiful people, como a gente chamaria, pessoas aí de grande notoriedade que fazem afirmações defendendo o aborto, entre outras coisas, e que é interessante a gente analisar, é interessante a gente passar pelo crivo de um pensamento bioético. E teremos a oportunidade, inclusive, de ressaltar o valor da vida humana. Então, vamos falar sobre a ética do aborto. Temos, antes de iniciar, alguns pré-requisitos a cumprir. Talvez até um pré-requisito de ordem metodológica. Que pré-requisito é esse? É a escapulha de algumas casquinhas de banana. Então, se nós vamos entrar numa discussão, sabendo daqueles pré-requisitos, vida, valor, verdade, então a gente tem que ser correto, tem que ser aderente à verdade. Então, nós temos que cuidar de ter uma visão realista e de usar adequadamente a linguagem, sem eufemismo, sem metonímia, chamar a coisa do jeito que a coisa é. Você ficar fazendo aqueles eufemismos, aliviando metonímia, se tratar o todo pela parte, isso aí não deixa de ser um tipo de manipulação discursiva da mente e um tipo de até trapaça intelectual, eu diria. Por exemplo, vamos pegar uma palavra chique, elegante, utilizada aí, como eu já disse, pelo Beautiful People, direitos reprodutivos. Direitos reprodutivos é um eufemismo e também não deixa de ter aí um lado metonímico na coisa para você chamar o quê? Autorização para o extermínio da própria prole. É claro que o direito reprodutivo, como ele é tratado, envolve outras coisas, o uso de anticoncepcionais e por aí vai. Mas, muitas vezes, no discurso pró-escolha ou abortista, o que se vê é que direito reprodutivo é uma forma elegante, meio anestésica, de chamar a autorização para destruir a sua prole. É isso, em termos nus e cruz. Interrupção da gravidez. Pô, gente, vamos usar o termo técnico, né? Aborto, interromper a gravidez. Você está de brincadeira comigo, né? Interrupção da gravidez. Além, abortar. Interromper a gravidez, ela automaticamente levará à morte de um feto, de uma criança. E nós temos um termo técnico para isso. O nome desse termo técnico é abortar. Então, vamos parar com o eufemismo. É aborto. E até outros termos, inclusive esdrúxulos, como aquele que eu critiquei quando publiquei lá aquele livro, A Morte da Medicina, né? Abortamento, pós-nascimento. Puxa, é homicídio infantil. Então, se a gente quer conversar, se a gente quer se entender, se a gente quer criticar, se a gente quer analisar uma situação, vamos começar a chamar as coisas do jeito que elas são. E, entrando agora, especificamente no assunto do aborto, é importante a gente lembrar a origem do movimento abortista contemporâneo. Então, a origem, a gente vai puxar lá daquele bloco onde nós discutimos a história dos crimes éticos em pesquisa, dos crimes éticos na saúde. A gente tem que lembrar a origem do movimento abortista, que é justamente no movimento eugenista. A origem do aborto está ligada, por exemplo, na época contemporânea, à Planet Parenthood, da senhora Margaret Sanger. Então, na origem do aborto está toda uma questão racista, eugenista, de discriminação contra os pobres, de pretensão de limpeza racial de uma população. E o aborto era um instrumento ideal. Então, inclusive, até hoje, nós temos denúncias feitas de que essa instituição de, entre aspas, saúde, ela aceita dinheiro para fazer aborto seletivo em uma determinada população, uma população negra. Nós temos denúncias que eles vendem pedaços de fetos para a pesquisa. Então, até hoje, essa raiz não é esquecida e ela precisa, de fato, ser integrada ao discurso na sociedade para que a gente compreenda de onde que viemos e de onde essa discussão surgiu. Então, um resgate histórico dessa discussão precisa ser feito. No sentido de fazer um resgate histórico, nós precisamos também lembrar, por exemplo, de uma figura importantíssima na história do aborto, que é o médico Bernard Nathanson. Ele era chamado pai do aborto. Bernard Nathanson foi responsável, direto e indireto, por dezenas de milhares de abortos nos Estados Unidos. E ele, inclusive, nas suas obras, muitas delas, as duas que eu li foram autobiográficas, inclusive, uma delas foi traduzida, está em processo de tradução para o português, que é The Hand of God. Ele conta que ele e algum grupo, e um grupo de algumas poucas pessoas pró-aborto, eles criaram essas terminologias que eu acabei de criticar, não, interrupção da gravidez, é o direito de escolha. Essas expressões têm uma origem. E ele declara claramente ali que ele participou da formulação dessas expressões com o objetivo, claro, de legalizar o aborto. A gente também não pode analisar as coisas de uma forma muito injusta. Ele mesmo disse, na sua biografia, que quando ele criou aquelas expressões, ele realmente acreditava na ideia de que oferecer um aborto tecnicamente bem feito faria um bem para as mulheres. Mas depois aconteceu uma coisa com ele. Ele descobriu uma coisa, na verdade descobriram uma coisa chamada ultrassonografia. E ele caiu na bobeira de fazer um ultrassom durante um aborto. E naquela época começava também a medicina fetal. A gente começava a estender a medicina para procedimentos diagnósticos, entre outros, intraútero. O ultrassom mesmo é uma metodologia diagnóstica que permitia enxergar ao vivo os movimentos do feto. E ele resolveu fazer um ultrassom. E ele, quando entrou com um instrumento aspirador, que, aliás, é uma coisa bem grotesca de se descrever, que começa a aspirar os membros do feto e depois você vai, quebra o crânio e termina de puxar. É um desmembramento, praticamente, uma estripação. Quando ele viu o aparelho entrando e o ultrassom mostrando aquilo, ele observou que o feto se debatia. E aquilo gerou um mal-estar nele. Não foi nem por uma questão religiosa, uma questão de acesso aos valores transcendentais. Não, aquilo gerou um mal-estar imediato, uma coisa intuitiva. Ele viu e se impactou com aquilo. E, com o passar dos dias, ele começou a refletir que o feto estava sendo tratado por meio até do surgimento da medicina fetal, das metodologias diagnósticas dedicadas ao feto. O feto também estava sendo tratado como um paciente. Até hoje, um bom ginecologista vai virar para você e vai falar. Você não trata a mãe, você trata o binômio materno-fetal. E o Bernard Nathanson viu aquilo, se chocou com aquilo, começou a refletir e ele virou. Não foi por uma razão, e ele declara isso no livro, ele não tinha sofrido conversão religiosa ainda, depois ele veio a se converter religiosamente, mas naquele momento foi por uma observação de que ali estava um feto reagindo no momento em que ele estava sendo esquartejado e aquilo chocou ele de alguma forma. Ele nunca tinha observado aquilo em vivo, acontecendo do jeito que ele observou quando usou o ultrassom. E ele, na verdade, se tornou um opositor do abortismo, ele virou um pró-vida. Então, o Bernard Nathanson conseguiu uma proeza, ele conseguiu ser odiado pelo lado pró-vida durante uma parte da vida e odiado pelo lado pró-escolha durante a outra parte da vida dele. E ele se tornou, de fato, um grande defensor da pró-vida, da vida humana, da dignidade da vida humana, e é responsável por um documentário que ficou muito famoso, Grito Silencioso, que eu recomendo que vocês assistam. Então, não dá para falar de aborto sem falar desses elementos e dessas figuras históricas. Tem muitas outras pessoas envolvidas nessa discussão, mas são dois exemplos que eu julguei importante a gente compartilhar. Por que eu compartilho esses exemplos e conto essas histórias? De onde vêm as nossas narrativas? Dessas histórias. A gente começa a compor, já que a gente quer entrar na discussão, a gente tem que compor uma bagagem cultural. É claro que eu dei duas narrativas tendenciosas a uma visão ruim do lado pró-escolha e benéfica para o lado pró-vida. Mas só que também não adianta eu ficar falando muito da narrativa pró-escolha, que é só você ligar a televisão e você vai ver que todas as narrativas são pró-escolha praticamente. Então, a gente faz aqui uma contraparte para tornar as coisas menos desiguais e a privação cultural menos evidente, vamos dizer assim. E quando a gente fala aborto, afinal de contas, do que a gente está falando? Vamos direto ao ponto. Nós estamos tratando exatamente as seguintes questões. A partir de qual momento eu posso matar quem me desagrada? É disso que eu estou falando. Quanto custa uma vida humana? Há algo de especial em ser humano? Essas são as três perguntas básicas que a gente precisa responder. Quando que eu posso matar alguém que me desagrada? É porque eu vou ter dificuldade para cuidar dessa pessoa depois que ela nasce? Ou porque ela está me dando trabalho já adulto ou idosa e tem alguma deficiência? Ou é porque ela tem a cor da pele que eu discordo? Ou porque ela tem uma opção de vida que me desagrada? Ou porque ela pensa politicamente diferente de mim? Quando que eu posso eliminar uma pessoa que me desagrada? É porque ele ainda não está completamente formado, mas é um ser humano, está intraútero e está indefeso? A gente tem que saber perguntar isso. O muro, o limite dessa minha capacidade de matar quem me desagrada vai ser colocado aonde? Quem coloca esse limite? Qual o critério filosófico, científico, moral para colocar esse limite? O aborto vai dar uma resposta para isso. As pessoas podem colocar os seus limites mais subjetivos ou técnicos possíveis, mas ela estará respondendo uma pergunta. Quando ela pode matar alguém que é desagrada? É porque nasceu com alguma deficiência? É porque pertence a um sexo menos valorizado na sociedade? Não sei. Mas quando alguém defende o aborto, ele defende uma posição. A posição coerente, eticamente coerente com a dignidade da vida humana, ela se recusa a pôr essa muralha. Ela não vai pôr essa muralha em nenhum momento. Ela vai reconhecer que não, nós não podemos matar quem nos desagrada. A vida humana é sagrada, a vida humana está além de nossa ação, de nossa capacidade moral digna de ação no sentido de criar ou destruir. Isso nos transcende. Ou nós respeitamos isso ou não. Se não respeitamos, nós estamos colocando um ponto ali de inflexão. Temos que responder também quanto custa uma vida humana? Ela custa o meu conforto? Ela custa mil reais? Cinco mil reais? Dólares? Euros? Custa uma viagem? Eu não sei. Quanto custa uma vida humana? Quanto custa matar uma vida humana? E, enfim, você vai terminar naquela última pergunta. Há algo de especial em ser humano? Se há algo de especial, então é especial. Tem que ser tratado de uma forma diferenciada. Se não há, se você pode matar uma vida humana, eliminar uma vida humana, aí você vai cair de novo naquela questão de pôr um limite. Qual o limite para matar uma vida humana? Baseado em quê? Se você colocou esse limite em 12 semanas de gravidez, por que eu não posso colocar em 40 semanas? Porque o outro vai criar algum critério, mas o critério de humanidade ele é presente desde que você forma um zigoto, quando junta o gameta masculino com o feminino. Lá no início da gravidez, ali a concepção aconteceu. E ali já é um ser humano. Como eu até brinquei num bloco passado, o zigoto humano, o embrião humano, não vai virar uma samambaia, um papagaio ou um tatu bola. Ele vai virar um ser humano. Pode ser que não chegue a se tornar uma criança, um adulto, tenha uma mutação, um acidente, sofra um aborto, enfim, traumático. Isso pode acontecer, mas é um ser humano. Isso é ciência. Isso é evidente. Isso não é nem passível de discussão. Agora, se você quer discutir se o fato de ser um humano vale ou não vale, é especial ou não é especial, ok, vamos discutir, mas aceite as consequências dessa discussão. É disso que estamos falando. E nessa discussão a gente vê muito blá blá blá. A gente vê muito argumento falso, muito herística. E agora é a oportunidade que a gente tem de mostrar argumentos onde realmente há uma série de inconsistências. Argumentos muito presentes na sociedade e que a gente precisa começar a tratar de forma adequada. Por exemplo, um argumento muito utilizado é precisamos experimentar com células tronco-fetais. Já as utilizamos para vacinas. Isso é uma desculpa para você pegar, por exemplo, embriões congelados e começar a fazer pesquisa neles, porque as células tronco-fetais podem ajudar a gente. E já que já é utilizado para vacina, já que se utiliza para vacina, é coerente continuar utilizando para outras formas de pesquisa. Bem, tem um porém. o fato de que, por exemplo, você pegou aquela célula tronco-fetal, criou ali uma placa de cultura, agora aquilo vai proliferando. Já que você fez isso uma vez e testou e conseguiu tirar a vacina dali, você afirmar então que esse ato, que é eticamente questionável, ele obrigatoriamente nos leva a aceitar um ato da mesma forma, eticamente questionável, para fazer outra coisa, é... Sinceramente, vamos fazer uma situação análoga. É igual você falar que lá no campo de concentração nazista eles torturaram um prisioneiro de guerra e descobriram uma coisa interessante. Então, por causa disso, a gente vai continuar utilizando aquela metodologia lá atrás? Não busque uma metodologia diferente. Estamos utilizando células tronco-fetais de abortos para poder fazer pesquisa de vacina. Ok, utilizou, descobriu um monte de vacina? Ok, essas vacinas estão ajudando a salvar pessoas para sarampo, para várias coisas? Ok. É um bem que foi alcançado agora? Ok. Mas isso te desculpa para continuar utilizando aquilo porque uma descoberta de um ato antiético levou a um benefício? Então, aquele ato antiético está validado e tem que continuar a ser executado? Não. Esse argumento é falso. Não decorre de que um bem obtido por uma metodologia antiética justifique que aquela metodologia antiética continue a ser utilizada. hoje a gente pode pesquisar com células tronco-embrionária, por exemplo? Pode, legalmente. Mas você pode pesquisar com células tronco de adultos que sofrem um processo que nos permite uma maior manipulação sem incorrer no risco ético de sacrificar uma vida humana. Então, nós não estamos presos aos erros do passado. O fato de ter tido uma coisa boa que derivou de um erro do passado não é, logicamente, algo que nos leve a continuar adotando os erros do passado. Podemos buscar outro caminho. Então, o fato de alguém virar para você, não. A gente precisa continuar experimentando com células tronco fetal, podendo fazer aborto, pesquisar com aborto, porque tivemos boas descobertas em relação à vacina. Esse argumento não é convincente, ele não tem solidez. E esses argumentos todos eu tirei de algumas obras bioéticas, a gente tira de jornais, tira até de filmes, enfim, de debates que a gente observa no meio acadêmico, e eles são muito utilizados, são argumentos falaciosos. Nós temos, por exemplo, uma mistura de nominalismo, que é aquela falha cognitiva de classificação dos fenômenos da realidade, vamos dizer assim, com o argumento ad hominem. Você desclassifica alguém pelo que ele é. Então tem uma frase muito interessante, você não é mulher, não abortou, não está em seu lugar de fala, o famoso lugar de fala. Não sei se vocês já ouviram falar disso. Bem, é difícil, então, a gente conseguir, por exemplo, profissionais oncologistas, porque daqui a pouco, para você entender de câncer, você tem que ter tido câncer, preferencialmente, talvez até, ter morrido com a doença. para entender como que é o momento final. Gente, não faz sentido. Existe uma coisa chamada compaixão, é uma virtude que eu falei há um tempo atrás aí. Então, essa compaixão permite você ter a empatia suficiente para compreender um pouco do sofrimento e da situação alheia. E se você não conseguir transpor a barreira entre pessoas e enxergar a realidade alheia, me desculpa, mas você está vivendo num mundo à parte, num mundo isolado. acabou qualquer chance de racionalidade. Você está no mundo da irracionalidade subjetivista, no solipsismo, que a gente chama. Você se trancou numa jaula e aí é balbuciar e morrer, não tem nada mais o que fazer. Então, você não é mulher, não abortou, não está em seu lugar de fala. Isso é uma afirmação arrogante que desmerece o discurso e a capacidade de diálogo com outra pessoa. Na verdade, isso não passa de uma forma de intransigência, uma forma até de autoritarismo no debate. Você renega ao outro a racionalidade e a empatia e a compaixão que o tornariam apto a discutir, a conversar com você. Então, esse argumento ad hominem não cabe. Daqui a pouco, para ser um ginecologista precisa ser mulher. Mas como você vai fazer um parto se você nunca teve um filho? Não, a gente tem homens e mulheres também que nunca foram mães e são excelentes obstétras e compreendem o que a mãe passa. Elas vivenciaram aquilo muitas vezes. Então, esse argumento de que você não está no seu lugar de fala não passa também de uma forma autoritária de evitar o diálogo, de desmerecer a pessoa por uma condição de nascença dela ou uma situação que ela vive. Isso é o argumentum ad hominem. Você não trata do argumento, você trata de quem falou o argumento. Opções forçadas. Você quer legalizar o aborto ou prender sete milhões de mulheres? A pessoa te deu duas opções. Quem disse que só tem essas duas opções? Primeiro, também, quem disse que o fato de não legalizar o aborto está levando à prisão de mulheres? Mulheres não são presas por causa do aborto. Você não vê uma horda de mulheres presas por causa de aborto. Essa é uma opção que a gente chama de opção forçada. Muitas vezes, a melhor forma de enganar você numa discussão é te dar uma opção forçada. Ou isso ou aquilo. Não, mas a realidade normalmente não é ou isso ou aquilo. Você tem muitas opções, muitos caminhos que podem ser tomados. Então, quando você está numa discussão, numa argumentação e alguém te põe duas opções, a primeira coisa que você tem que pensar é peraí, eu só tenho essas opções? Essa colocação não é um framing que a gente chama? Não tentaram me colocar numa moldura e prender a minha inteligência? Opções forçadas. Outro argumento muito utilizado, que quando você legaliza, você diminui o número de abortos. É errado. Quando nós olhamos os trabalhos no mundo inteiro, as sequências, as casuísticas, logo que você legaliza, você tem um aumento exponencial do aborto. Agora, lançou um trabalho, por exemplo, nos Estados Unidos, fazendo uma análise do número de abortos nos Estados Unidos. E aí eles viram, olha, legalizou. E aqui a gente está vendo que ao longo desses dez anos, o número de abortos caiu. bem, a pegadinha dessa história é que eles começaram a analisar o número de abortos mais de dez anos, se eu não me engano, depois da liberação do aborto. Então, todo aquele aumento exponencial do aborto que aconteceu, eles tiraram da análise, marotamente, tiraram da análise e começaram a analisar anos depois o quê? Bem, depois de você começar a matar milhões de crianças todos os anos, a natalidade cai. Natalidade caindo, a taxa de reprodução da sociedade cai também. É óbvio que vai diminuir o número de abortos. Você está matando a juventude toda, você está matando a futura geração. Os próprios valores estão sofrendo mutação civilizacional. Então, você falar que a partir de dez, vinte, quinze anos depois, o número de abortos caiu sem olhar aquele momento imediato após o aborto e daí tirar uma conclusão de que o número de abortos cai após a legalização, isso é falacioso. Eu recomendo até a leitura do livro Precisamos Falar Sobre Aborto, lá do Marlon de Rosa, em que ele tem toda essa casuística estudada. Ah, pode ter tido uma exceção aqui, lá, pode até, a gente pode até achar alguma exceção, mas a regra, ela fica muito clara. Libera crescimento exponencial, muitos abortos acontecendo e depois de um tempo começa a cair. outro argumento utilizado, morrem milhares de mulheres todos os anos por causa do aborto. Como eu já falei, você vai lá no DataSus, procura o número de mortes por causa do aborto e você vai ter a sua própria conclusão, cem, cento e pouco. Como eu já falei, toda morte é uma tragédia, mas morre mais gente afogada em piscina dentro de casa. Então não é morrem milhares de mulheres. Não, mas subnotifica. Não, não há essa subnotificação maciça. Todo cadáver encontrado, toda morte sem explicação, ela passa pelo departamento médico legal, é feita uma necrópsia, causa morte, é descoberta e é obrigação notificar. Se o médico não notifica, se ele não examina, não notifica, ele é preso. Isso é crime. Pode ter um, dois, dez, quinze casos, pode, mas daí pular para milhares é complicado. Então essa é uma argumentação vazia, especulativa. Ah, legalizar o aborto é bom para tornar o aborto seguro. Será que é? Tem um livro que eu gostaria de recomendar chamado Complications, Abortions Impact on Women. É um livro que fala só das complicações do aborto. Tem aquele trabalho que foi uma coorte lá na Dinamarca, se eu não me engano, que comparou ao longo do tempo mulheres que abortaram legalmente, em clínicas, oficiais, tudo certinho, e mulheres que optaram por não abortar. As que não abortaram têm melhor expectativa de vida. O aborto está ligado aí, conforme alguns trabalhos demonstram, ao maior risco de carcinoma de mama. o aborto está ligado a um maior risco de suicídio, depressão, infertilidade. Então, será que a forma como isso é oferecido, às vezes, a jovens em situações desesperadoras, como uma solução? Isso não é uma solução. Às vezes, o aborto oferecido ali como uma solução para o problema de uma pessoa que está em desespero ou, enfim, está ali num momento muito duro de dúvidas sobre o seu futuro, ele é um problema a mais. O próprio procedimento abortivo é invasivo. Então, ele pode ter complicações mesmo quando realizado num bom serviço de saúde. Então, legalizar torna tudo seguro? Não, não torna. Essas mulheres desenvolvem quadros psiquiátricos, várias condições que mostram claramente que aborto não é uma solução. Ah, aborto é um problema de saúde pública. Aí, a gente volta naquela discussão. O que é um problema de saúde pública? É porque morre muita gente? Bem, aborto está fora. Ah, é porque gasta muito dinheiro? Bem, se você libera o aborto, gasta mais ainda. O procedimento começa a ser feito em maior escala. Então, muitas vezes, quando a pessoa fala isso é um problema de saúde pública, na verdade, é um título chique, vamos dizer assim, elegante, impactante para a pessoa falar que, ah, eu acho isso aqui uma questão importante para mim e eu vou chamar isso de problema de saúde pública. Muitas vezes é isso. Faltam critérios objetivos. Aí você precisa perguntar, bem, a partir de que momento uma coisa começa a ser problema de saúde pública? Me dá uma definição. Você consegue pensar numa definição? Ah, é quando morre muita gente. Morrer muita gente é o quê? Se for mais que 100, bem, então tudo quase é um problema de saúde pública. então se tudo é um problema de saúde pública, nada é um problema de saúde pública, é tudo a mesma coisa. Então, quando você vai rotular alguma coisa, muitas vezes, numa argumentação, ainda mais em bioética, você precisa dar um passo atrás e falar o seguinte, me dá a definição disso. O que é isso? Qual o critério para eu chamar uma coisa de problema de saúde pública? Outro argumento, artigos científicos demonstram que a melhor opção é legalizar o aborto. Bem, artigos científicos, gente, tem artigo científico produzido, por exemplo, pelo Instituto Guttmacher. O Instituto Guttmacher, ou Guttmacher, ele foi um braço científico da própria Planet Parenthood. Então, quando você olha o Instituto Guttmacher, o Instituto Guttmacher, ele recebe dinheiro até hoje de uma organização pró-aborto que ganha dinheiro abortando. Então, tem um conflito de interesse na base do Instituto Guttmacher, por exemplo. Então, tem artigos de pessoas que fazem militância pró-abortista há anos. Então, isso tudo precisa ser levado em conta. E outra coisa, há metodologias que são falhas, metodologias equivocadas, que fazem especulações e criam números baseados em expectativas, em entrevistas, que não são metodologicamente muito rigorosas. Então, cuidado, artigo científico tem para todo lado. E grande parte do que se publica cientificamente, e isso eu preciso ser bem sincero com vocês, não tem tanto valor. Outra coisa, defender a vida é coisa de fanático religioso cristão. Outra mentira. Primeiro que essa tentativa de chamar todo mundo que é religioso, cristão e sincero de fanático é uma rotulação odiosa. Isso aí é um tipo de herística que, sinceramente, se alguém parte para esse lado numa discussão, se puder ignorar, ignora. Não vale nem perder tempo com uma pessoa que argumenta desse jeito. E outra coisa, há pessoas de várias religiões que são pró-vida, espíritas, os kardecistas, há pessoas, por exemplo, que, inclusive, não tem religião nenhuma e são pró-vida. Então, não. E defender a vida não é coisa de fanático, de religioso, dessa ou daquela religião. Na verdade, até conforme a gente discutiu, defender a vida é coisa de gente coerente. É coisa de gente que procura enunciar aquilo que vive e que compreende. Abortar filhos de mulheres pobres previne o crime. Essa afirmativa extremamente cruel ela é feita muitas vezes com base em algumas informações. Tem um livro chamado Freakonomics de Stephen Levitt e Stephen Dubner. Esse livro fez um certo sucesso e lá eles têm uma análise que é feita em cima de uma diminuição da criminalidade que eles ligam como uma das causas dessa diminuição da criminalidade, do número de assassinatos ao ato de abortar crianças de uma comunidade mais carente nos Estados Unidos, mais periférica. Bem, tem algumas coisas que a gente precisa perguntar. Antes de tudo, eles viram, se eu não me engano, que a relação era que para cada 30 abortos o número de assassinatos diminuía em 1. Bem, a primeira coisa que chama a atenção quer dizer então que eu vou precisar matar 30 pessoas para salvar uma? Como que funciona isso? Estranho, essa matemática está um pouco forçada. Isso supondo que das 30 mortas, uma que virasse um assassino, matasse somente uma pessoa. Na verdade, quando a pessoa chega ao ponto de se tornar um assassino, um criminoso, perigoso, dificilmente ela para em uma pessoa só. Então, na verdade, o que você tem é que você mata dezenas de crianças de fetos para evitar a existência de um assassino? Ok, entendemos a argumentação. Agora, cuidado também, os próprios autores pediram moderação nas conclusões, mas tem gente que usa esse dado para defender que o aborto também previne o crime. Mas, espera aí, vamos supor então que é 30 para 1. Então, você matou uma pessoa que se tornaria criminosa. E os outros 29, eles se tornariam o quê? Médicos, bombeiros, padeiros, pesquisadores, um deles poderia descobrir um remédio, a cura para o câncer, eu não sei. A vida ali se fechou, você cessou a possibilidade daquela existência. Então, esse argumento de que para cada 30 abortos eu evito um crime, bem, você cometeu 30 crimes, 30 extermínios de uma vida inteira de possibilidade, de décadas, décadas de vivência, de ação em comunidade, pessoas que fariam a tristeza e a felicidade de outras pessoas, seriam pais, filhos, irmãos, a gente não sabe, seriam profissionais, pediriam ajuda a alguém, dariam ajuda para alguém, bem, você matou. Então, esse argumento de que o aborto leva à diminuição da criminalidade, prevenindo o crime, bem, essa é uma relação fria, ela pode até ser buscada, mas ela parte do pressuposto que o ato de aborto você não fez um crime e isso é questionável. E simplesmente, por que você conta aquele aborto que preveniu um crime, mas não conta os outros abortos que só Deus sabe o que eles deixaram, que eles proibiram que viesse à existência? Essa argumentação é vazia também. Outra coisa, toda vez que você vê uma discussão sobre o aborto, a discussão vai seguindo, os argumentos vão sendo colocados e de repente vem aquela grande sacada. Não, mas e o caso do estupro? Bem, de regra, o que está se discutindo não é uma exceção, não é um caso específico, é libera ou não libera. Então, você tem um argumento herístico aí que é falar do excepcional para conclusões sobre o casual, o mais frequente. Então, você parte para uma exceção para tentar tirar uma regra, extrair uma regra de uma situação excepcional e aí utilizar aquela regra no geral. Não, na verdade, a exceção confirma a regra por ser uma exceção. Então, o fato de ter uma situação trágica que aconteceu e que justificou para aquela pessoa um aborto numa situação muito específica, não quer dizer que disso você possa concluir que então deva legalizar o aborto de forma geral até a 12ª semana. E é até de mau tom numa discussão você sair de uma discussão que está num ambiente, num âmbito mais geral e pular para uma exceção. Isso aí, na verdade, é o que a gente chamaria até de uma mutácio controvérsia, que é um recurso herístico. Você mudou de assunto, você mudou de conversa. É falta de educação. Num debate civilizado, você não muda de assunto. Você leva aquele assunto até o final. Outro argumento muito utilizado é só um amontoado de células. Nem uma cutícula que eu tiro do dedo é um amontoado de células. Tem uma organização ali. E a organização, também, como eu já disse nos blocos anteriores, de um embrião, ela é um fenômeno maravilhoso, extremamente complexo e que ainda traz até dúvidas para os nossos cientistas no mundo inteiro. O fenômeno do surgimento da vida humana é algo realmente, se você não chamar de milagroso, é difícil de saber como que você pode chamar isso. amontoado de células, me desculpem, mas não cola também. Na verdade, se a gente for direto ao ponto sem eufemismos, chamar o embrião de amontoado de células é burrice. Não falar as coisas como elas são, é burrice. É ignorância completa da ciência. E aquela conversa, também, que muitas pessoas trazem, que o embrião e o feto nem são seres humanos, nem são pessoas ainda. Bem, essa aí já não é uma questão científica. A questão científica é evidente, que está ali posta, indiscutível, é que são vidas humanas. São seres humanos, sim. Agora, se você está falando se um ser humano é pessoa ou não pessoa, aí você vai cair naquela discussão de caráter mais ideológico de chamar um grupo de seres humanos de pessoas e outro grupo você vai chamar de não pessoas. Bem, já fizeram isso com judeus, já fizeram isso com escravos, sejam escravos da Europa, escravos da África, já fizeram isso com classes sociais que não mereciam ser chamadas de pessoas dignas de viver. O movimento revolucionário chamou uma classe social de inimigos, assim, então eles saíram de uma classificação de dignidade. Bem, quem você vai classificar como não pessoa? Esse é um tema perigoso. Foi uma daquelas perguntas que a gente utilizou lá no começo. E eu deixo uma sugestão de leitura muito interessante de Christopher Caxor, que é o livro A Ética do Aborto, Direitos das Mulheres, Vida Humana e a Questão da Justiça, publicado pela edição Zoiola, um livro que traz esses argumentos de uma forma bem adequada, bem interessante. E, afinal de contas, como diria Margaret Somerville no livro Burden on Ethics Wire, seria como se fosse um pássaro no fio de alta tensão, está ali por um fio. A ideia mais perigosa de todas é que não há nada de especial em ser humano. Ou ser humano é especial, ou a vida humana tem valor, merece ser defendida, ou não. se a resposta é não, onde a gente vai chegar? Que critério que você vai colocar? Se a gente sai desse critério objetivo de ser ou não ser uma vida humana, você vai ter que me dar um outro critério. Você pode inventar agora qual o critério de alguém ser especial ou não ser especial? É muito poder na mão da gente. E esse poder extremo vai nos levar a situações muito ruins. essa negação do valor da vida humana, esse relativismo frente à vida humana tem consequências. E eu vou ler um trecho, uma frase falada pelo Viktor Frankl, que é um psiquiatra que, inclusive, foi preso no campo de concentração durante a Segunda Guerra e foi o criador da logoterapia. Não foram apenas alguns ministérios de Berlim que inventaram as câmaras de gás de Maidaneck, Auschwitz e Treblinka. Elas foram preparadas nos escritórios e salas de aula de cientistas e filósofos niilistas, entre os quais se contavam e contam alguns pensadores anglo-saxônicos laureados com o prêmio Nobel. É que, se a vida humana não passa do insignificante produto acidental de umas moléculas de proteína, pouco importa que um psicopata seja eliminado como inútil e que ao psicopata se acrescentem mais uns quantos povos inferiores. Tudo isto não é, senão, raciocínio lógico e consequente. Se a vida não vale, a gente corre um perigo. Se a vida não tem valor, onde isso vai terminar? Se a vida de um determinado sujeito não tem valor, por que a sua, a minha vida terá? Nós temos aí uma inflexão, um ponto em que nós temos que tomar uma decisão. Por isso que foi afirmado no bloco anterior que um dos pressupostos para começar a conversar é valorizar a dignidade da vida humana. E essa valorização da dignidade da vida humana, da própria vida humana, ela tem sido feita ao longo da história, até mesmo no âmbito da profissão da saúde, na medicina, entre outras profissões. Existe até um composto, vamos dizer assim, ontológico e moral de um legado hipocrático na medicina, que é uma forma de enxergar a saúde e a prestação de serviços de saúde. e passa por aquele fundamento ontológico que eu já falei com vocês. Seres humanos são mortais, seres humanos são frágeis. Nós sabemos que uma vez fragilizado a gente pode pedir ajuda e pedindo ajuda a gente sabe que tem gente que responde e oferece ajuda. E esse composto profissional ele entra no elemento moral ao exigir que aquela pessoa que oferece ajuda ela, claro, valorize a vida humana, respeite a vida humana, enxergue valor na vida humana, esse valor ele esteja estendido a todas as vidas humanas e para poder ajudar a vida humana, para poder valorizar a vida humana, a pessoa entende que ela tem que buscar a excelência. Daí a teoria da ética baseada em virtudes. Então, essas seriam algumas observações que eu tenho a fazer sobre a questão do aborto. Utilizei alguns instrumentos, principalmente dialéticos, da questão de como argumentar nesse debate sobre o aborto e serve, então, como um estudo de caso para começarmos, então, a exercitar aqueles instrumentos estudados nos blocos anteriores. muito obrigado pela atenção e espero vê-los em breve. Um abraço para todo mundo. É na história! É pela vida das mulheres! e aí quando a gente leva até o médico mostra o batimento cardíaco aí eu às vezes ouvi as mulheres falando assim, é isso, o bando de células que me falaram hoje de ano. Uma ex-medalista olímpica, um homem que adotou 42 filhos, um surfista que perdeu as mãos, uma pianista com síndrome de Down, uma sobrevivente do holocausto, um pintor tetraplégico. Se há vida, se há a possibilidade de se manter vivo, eu acho que tem que ser vivo. A vida está batendo na porta da minha casa e é ela que eu vou celebrar. No dia 8 de maio, Dia das Mães, lançamos o documentário Human Life, A Vida Sempre Vale a Pena com exclusividade na BP Select, o streaming de filmes da Brasil Paralelo. A produção ilustra a verdadeira beleza e importância do dom da vida, mesmo em meio a sofrimentos e dificuldades. Com participações especiais de Ana Paula Henkel, medalhista olímpica que trabalhou como voluntária em um centro de apoio a gestantes, o filósofo Olavo de Carvalho e outros entrevistados que contribuíram com histórias inspiradoras de superação. Para assistir, basta clicar em Saiba Mais e assinar a BP Select. Assinando, você recebe dezenas de documentários originais, entre eles o último lançamento da Brasil Paralelo, A Face Oculta do Feminismo, filmes internacionais premiados e grandes sucessos de bilheteria, catálogo infantil com uma programação segura para toda a sua família e muito mais. Tudo isso por apenas dezenove reais mensais. E atenção, pois assinando agora você ainda ganha um bônus. Tenha todo o conteúdo da BP Select em sua Smart TV, computador ou dispositivo móvel e ganhe 15 dias de acesso ao nosso melhor plano, o acesso total. BP Select, o único streaming em que você pode apertar o play sem medo. Muito obrigado, nós contamos com você e até breve.